Rapaziada, a Dona EA soltou um novo time de mutantes. Até pensei que ia ser outro evento, outro tipo de cartinhas, mas time novo de mutantes. E olha só o que temos aqui. Abdi Pelé, que é aquele Heroes, ele vem um mutante super apelão com 98 na ponta esquerda, tá? Parece uma cartinha monstra. Temos também aqui o Kantê 98 de meio campo ofensivo. Virou meu objetivo tirar essas cartinhas também, tá? Claro que se vier outras aí, eu vou ficar feliz. Então vamos lá, começar com a Tática God, que me deu sorte em outro draft aí da semana passada. E vamos ver o que conseguimos, velho. Já conseguimos aqui o Zidane, já é um bom início, né? Mas será que vai vir o Kantê 98 Heroes, mutante? Na verdade não é Heroes, né? É só mutante. Eu não sei, mano. Mas já deixa o like, explode like, tá? Se inscreve no canal e me siga também no Instagram, tá? Não perca tempo. Por enquanto, só o Zidane de apelão. Só o Zidane de apelão. Sem mutante, não. Aí, Benedetto. É, Benedetto. Será que eu escolho o Benedetto? Isolador de pênalti? Vem pra cá, vai. Talvez eu tenha destruído meu draft agora por causa dele, mano. Porque esse cara aí tá zicado. Talvez eu tenha zicado tudo só por ter escolhido a cartinha do Benedetto. Talvez não. Sangaré. Ok, ok. Nada de mutante até o momento. Até o momento é ótimo, né? Até o momento. Ó, Endo aqui. Tirando o Zidane. E o Benedetto? O time tá bem... Ih, mutante novo. Alerta de mutante novo. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu até ficar aqui mais concentrado, manos. Tiramos o Walker. Cartinha de zagueiro do Walker. Simplesmente absurda, né? Com um ritmo insano pra zagueiro. Tá com 99. E na parte de físico? Ó lá. Impulsão 96. Fôlego 99. Força e combatividade 97. Cartinha bem boa. Deixa eu ver na defesa. Ele tem ali, manos, defesa total de 92, né? Cara, uma cartinha bem boa. O único problema é que ele não é alto, né? Mas mesmo assim, eu acho que ele destrói. O 1,83m não é tão baixo também. Enfim, cara. O Walker mutante, seja bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue mais, mas começamos bem. Ó, vou até encaixar ele aqui com o Rubem Dias. Poderia ser o Tots do Rubem Dias, né? Mas vamos de Rubem Dias aqui especial também. Beleza? Na lateral esquerda? Cancelo? Hernandes. Esse aqui faz um estrago também danado, né? Problema em trozoamento, mas a gente dá um jeito depois. E na direita agora temos... Opa, um Aico Brasileiro. Show de bola. Carlos Alberto. O goleiro é aquela coisa, né? Preciso de goleiro bom. Doniê e nunca... Ó. Doniê, safado. Nunca, mano, goleiro bom pra mim, mano. Só pra eu me ferrar no jogo. Cês tão ligado, né? Cês tão ligado como que funciona. Ó, eu vou pegar, mano. Qualquer um, né? Maior over mesmo. Depois a gente vai tentar tirar esse cara daqui. Eu achei o início meio fraco. Aí, do nada, melhorou aqui na defesa, né? Olha só. Os quatro jogadores defensivos, super apelões, tá? O Rubem Dias tem até outras cartinhas melhores dele, mas essa é boa pra caramba também. Vamos ver se a gente consegue melhorar o ataque, o meio campo e o goleiro. Hum... Talvez a gente encaixe ele na esquerda. Deixa ele aqui. Deixa quietinho o menino ali. Deixa o Arnold ali. Temos aqui mais zagueiro. Brasileiro Gabriel. É até interessante. Temos o Klaus, mano. Já tá cheio lateral direito. Vou pegar o Tiewel e deixa ele ali também. Volante, hein? Precisamos de volante bom. Doniê. Muito obrigado, Doniê. Escutou, mano. Escutou mesmo, hein? Oxe, eu vou ganhar muito entrosamento aqui, mano. Ele vai linkar ali legal com o Hernandes. Show de bola. E o Hernandes fica com 10 ainda, né? Então a gente deu uma resolvida nessa meiuca ali. Na parte defensiva do lado esquerdo. Papai! Veio o Hazard Mutante. Já joguei com ele. É bom demais. Ele vai me tirar entrosamento. Tem isso. Então vamos deixar ele por enquanto no banco. O banco tá vindo apelão. Hum... Harry Kane. Vou garantir o Harry Kane. Porque é melhor que o Benedetto. Não sei se é melhor na real. Na vida real a gente sabe que ele é. Mas aqui, essa cartinha do Benedetto parece ser até mais apelona do que o nosso amigo El Furacão Harry Kane. Oxe! Neymarzinho não. Não vale Neymar. É ponta. Benzema? Uma dessa a gente tenta encaixar Benzema e Hazard, né? Fazer uma La Liga aí. Lá na frente. Não sei. Só chutando mesmo. Poderia vir. Uh! 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 Ele veio de novo. Nossa, que saudade que eu tava de você. CR7, 99. Ponto esquerda. Nem encaixa na tática, mas não tem problema. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Rapaz. Ih! Donniei liberando aqui Mutante Brabo. Deixa eu ver aqui. Tá. Sabe o que eu tô com medo? É que vai vir um goleiro muito ruim. Vocês podem ter certeza. Vai vir um goleiro muito ruim. A gente já tem um goleiro ruim. E vai vir outro goleiro pior ainda. Porque tá vindo muito jogador bom seguido. Acho que vai ser a vez do Havertz, né? Ou o Lucas Paquetá. Por quê? Eu não tenho um volante bom. A gente transforma ele em volante mesmo na dessa, hein? Cara, porque olha só o volante que eu tô lá, mano. Deixa eu ver quem eu tenho na reserva aqui, ó. Eu não tenho nenhum volante. Eu vou botar o Paquetá aqui mesmo, hein? E é isso. Poderia ter pegado o Havertz. Seria até bom, mano. Nossa Senhora, mais um Mutante. Mais um Mutante atacante. O Pepe de atacante. Que doideira, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo? Deixa eu ver aqui. A gente tem um Pepe aí até que é rápido, né? 92. Mano, é tudo 90, tá? Olha os atributos gerais dele ali, ó. Na cartinha. Não no lado ali onde tá todos os atributos. Na cartinha. Tudo acima de 90. Vamos ter que testar esse homem também, cara. O problema vai ser o entrosamento nesse time aqui, hein? Ok. Vou botar o Mount. Ou o Sterling. É que a gente não usa ponta nessa tática, né? Deixa eu ver quem eu tenho. Eu tenho o Hazard meio campo. Eu tenho o Werner. E eu tenho o Benzema, que dá pra usar também. De meio campo ali, ofensivo. O Mount. Talvez o Mount dá um entrosamento com alguém aqui. Se eu quiser juntar o Werner e ele. Dá pra pensar nisso, né, mano? Eu vou pegar o Sterling mesmo, vai. E agora a hora da verdade, rapaziada. O goleiro. Rapaz, até que não, hein? Até que não foi ruim, hein? Eu tenho dois zagueiros da Premier League. O Duda, que é da Premier League. Ou o Martínez. O Dudu que tem o overall maior. Então vamos pegar ele. Caraca, até que não foi ruim o draft no final das contas, mano. Na verdade foi muito do bom. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Boa. Vou ganhar mais um entrosamento com o Paquetá aqui. Agora, o tempo vai ser ajeitar esses dois meio-campos aqui, ó. Deixa eu botar o Zidane aqui. A gente consegue já 191. Vamos ajeitar o banco pra ver como é que vai ficar essa doideira, mano. Tem o CR7. O Werner vem pra cá também. Vamos botar o Kane pra cá. E o Sterling aqui. Caraca, deu 193, mano. Ficou muito... O bagulho ficou muito doido. Esse é o draft, mano, que a gente adora, né? Aqueles drafts do tempo do FIFA 19 e 20 lá que bombava. É isso, ó. Olha o banco de reserva. Absurdo. Agora, peraí, mano. Seria da hora conseguir encaixar uns carabão aqui, velho. Botar o Hazard. E vamos botar o Benzema lá na frente pra ver o que rola. A gente perde um pouco de overall com o Benedetto ali e tal. Interessante esse time aqui, mano. Eu falei botar o Werner? Se eu falei, eu falei errado. Foi mal. Mas a parada é botar... É fazer isso, mano. O negócio é ir assim, tá ligado? A gente vai começar com o francêsão aqui pra gente não perder em trozamento. E aí, no início da partida, a gente vai fazer a troca. Vamos botar o Werner pra jogar. E tem o Pep pra experimentar ainda, mano. E eu acho que eu vou puxar o CR... É, eu vou botar o CR7 centroavante. A gente tem muitas opções. E quando isso acontece, é ótimo. Vamos lá. Vamos pegar o treinador. Olhando aqui, em trozamento individual da galera, tá ótimo. Só o Tonale que podia melhorar um pouquinho, tá? E o Paquetá. O resto tá muito bom. Vamos ver se a gente consegue melhorar exclusivamente desses jogadores. Mas acho que não. Tonale nada, nem Paquetá. Não vai dar bom, não vai dar bom. Tudo bem, tudo bem. Então vamos pegar, sei lá, qualquer um mesmo. Vou pegar o Belga. Draft apelão demais. Mais 193. A Tática God tá mais viva do que nunca. Dois mutantes novos, tá? O Walker zagueiro e o Pep atacante. Vamos dar um jeito também, experimentar aí o Pep, tá? Tem que eu bote ali no segundo tempo. Enfim, vamos pro jogo, mano. Tô doido pra testar esse time aqui. Rapaz, o cara pegou o Sérgio Ramos que eu quero jogar. Olha, mano. O draft tá apelão. O Donniei passou por aqui e fez uma boa mistura, mano. Deu uma atualizada nas cartinhas dentro do draft. Gostei. Vamos embora, rapaziada. Testando esse time aqui, maravilhoso, hein? Eu acho que dá pra tentar meter um 194 já no draft. Se continuar assim. Com essas cartas assim, velho. O time já vem passando. Boa jogada. Ai, tem pedido. Tô me aquecendo ainda, hein, manos? Espero que o cara também esteja na mesma que eu. Boa. Ó o Sérgio Ramos atacante aqui, mano. Cristiano Ronaldo 99, rapaziada. Tô queimado. Tô mal. Tá aqui. Olha o Hazard. Ai, pegou. Que defesaça. Ai, passei errado. Olha o Walker zagueirão, mano. O jogo tá muito trancado no meio, mano. Tá muito nervoso. Ai, vai passar aqui. Ai, tirou. Tonale. Tonale. Nossa senhora. Não é possível, mano. Se eu tomar o gol, vou ficar muito triste. Boa. Oxi, o Hazard já. Olha o Hazard, mano. Como joga. Que jogada. Que jogada. Ah, mano. Perdeu. Perdeu. Como? Bora. CR7, 99 aqui. Nossa, mano. O Mendy vai fechar esse gol aí. Já vi. Já vi que o Mendy vai fechar tudo. Toma, Mendy. Toma. 1x0, CR7 da galera, manos. Que gol, velho. Que gol. Vambora, vambora. O Hazard escapou bem. Quem chega? Paquetá. Nossa, mais uma. Cris. Quase. Quase, quase, quase. Boa, sai 7. Que isso, Cristiano? Que jogada. Pra ele de novo. Ah, e tentei fazer um golaço de muito longe, mano. Agora, agora. Tenta, tenta, tenta. Puxa, escapou com... Foi falta, foi falta. Ó o Cris. Vai passar o Zidane. Pegou de novo. Esse goleiro tá catando tudo e mais um pouco, mano. Olha, já era pra tá... Sei lá, mano. Goleada aí, nervosa já. Hum, vacilei, hein. Vacilei. Grande. Uau, que monstro. Vambora de novo. Tabela rápida. Ó os Zidane no meio. Tento domina. Mais Zidane. Agora. Não chutou por quê, mano? Nem chutar, filho. Ele... Ele... Vocês viram o movimento que ele fez? Nossa, catou. Boa jogada, Werner. Agora. 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 De novo ele. O pai é brabo. É brabo. Cristiano Ronaldo 99. Ele desistiu, galera. Ele desistiu. Nosso time tava, mano, massacrando, velho. Vamos ver se ele vai bugar ou não, né? Não. Não bugou. Ele realmente desistiu. Doze finalizações. Mano, foi um atrás da outra. O goleiro dele tava pegando muito. Vamos pro segundo jogo. Opa. Segundo aniversário. Tem aí o Marcelo que faz um estrago esse Marcelo, hein, mano. Bola com ele, hein. Bora, Benzema. Eu já pedi pra ele sair, mano. Mas a bola tem que parar. Tem que ir pra fora. Ih, rapaz. Fecha, fecha, fecha. Boa. Já vi que o cara é Blade, mano. Gira pra caramba. Oxi. Passa errado de quem? Do Benzema. Olha como o cara gira o tempo todo, mano. Boa jogada. Vai, Benzema. Vai, faz o gol. Benzema. Não. Benzema. Sim. Tá impedido? Que pena. Não tá, não. Vamos. Vamos, caramba. Que isso, mano. Nossa, o Benzema queria perder esse gol, hein. Ah, agora vai lá. Entrou o CR7 e o Werner. Boa. Aí, só chuta. Toma. CR7 entra como, mano? CR7 entra nervoso. 2x0. Tabela rápida ali no meio. O time já vai na tabela. Aí, boa bola. Toma. 3x0. Que isso? Que isso, mano. O cara desistiu. Vamos pro terceiro jogo. Olha o terceiro adversário aí. Beleza, beleza. Vamos lá, rapaziada. Começou, hein. Boa. Boa jogada. Bora lá, Benzema. Foi lá atrás. O Hazard tentou. Tem que fechar. Tem que fechar. Boa. Carlos Alberto foi rápido. Cuidado, Paquetá. Nossa, que sorte que eu tive agora, mano. Boa, Paquetá. Boa jogada. Zidane tem que entrar na área. Vai, Zidane. Tenta. Ai. Ai, ai, ai. Pra fora. O cara tá chegando bem. O cara tá chegando bem. A gente tem que... Ficar ligado. Boa jogada agora. Vai. Vai, Zidane. Vai, Zidane. Vai, Zidane. Cabeçada forte. 1x0. Vamos. Boa jogada. É o Cris. Zidane. Ai, mas... Quem vai? Quem vai? Caramba, mano. Boa jogada. De novo, Zidane passando. Vai, Zidane. Nossa, que salvada, mano. Vamos lá que a gente tem o 7x7 agora pra encher o saco aqui também, ó. O goleiro dele saiu bem. Boa bola. Oxe, pênalti. Que isso? Muito pênalti, mano. Muito pênalti. O problema... Agora é quem bate. Tem muito cara bom. E também o problema é meu aqui de acertar o gol, mano. Ai, na trave. Eu sempre perco pênalti. Não saiu, não saiu. Não saiu. Vamos embora. Ai, passei errado. Recuperei. Chuta. Ai, o que que deu ali? Velho, eu apertei o botão errado. Vamos embora. Vamos embora. Quem vem? Quem vem? Cris passou. Não consegue. De novo, roubamos. Pressão do time. Boa jogada. Ai, mano. Perdemos o pênalti. Não acredito. Vai o Cris. Uau. Quase. 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 Rapaziada, vamos pro segundo tempo. A gente poderia estar ganhando de bem mais. Bem mais. Perdemos o pênalti. Perdemos o gol. Vamos pro segundo tempo aqui. Tentar ampliar a vantagem pra ficar tranquilo. Isso. Isso. Hum. Maldino é muito monstro no profissionamento. Vamos fazer uma loucurinha. Vamos botar o Pepe. Só que não no ataque, rapaziada. Na zaga. Ele é zagueiro. Tá tudo bem. Vamos lá. E ele é um zagueiro monstro agora. Olha lá o Cristiano. Faz o gol. Meu pai amado. Que golaço. Compartilha com todo mundo esse gol aí. Meu Deus. Olha o CR7, velho. Olha o CR7. Que isso, mano. Cruzamento raso também foi brincadeira, hein. Aí, Rony. Por que choras? Olha que golaço que a gente fez também. Vambora. Olha o Cris. Como tá jogando o menino Cris. Olha o Hazard. Olha o Hazard. Nossa, Hazardinho. Nossa, Hazardinho. Três. Três. Vambora. Ele desistiu, rapaziada. Que isso. Ok. Vamos pro último jogo, então. Final. Vamos lá, hein. Grande final, rapaz. Geralmente, final é insano, né. Sempre vem uns adversários aí, impossíveis. Então, vambora. Vai começar com ele. Ó, boa bola. Só chuta. Quase que a gente consegue marcar no iniciozinho, mano. Vambora. Já temos o Cristiano aqui. Tentando o cruzamento. Quase que a gente recuperou, mano. Lance perigoso. Lance perigoso. Pegou bem, goleiro. Escantei. Vamos ver se ele vem curto. Vem curto. Passou ali como quis. Hum. Boa. Não. Passei errado. Vambora. Tira a bola daqui, mano. Boa. Meu goleiro tá um fire na final. Vamos cuidar aqui pra ele não meter aquele drible. Que isso. Tem muita gente na frente dele. Não dava pra fazer gol, não. A gente teve uma chance no começo e depois só deu o time dele. Mas calma que a gente vai se ajeitar na partida. Werner ganhou. Ai, mano. Quase, velho. Vai, Cris. Tenta. Deu ruim. Sobeu pro cara ainda. É o Messi. Tem que cuidar. Bola nas costas de todo mundo, mano. 1x0 pra eles. Bola nas costas ali. Matou geral, né? De novo. Pegamos o cara pelão. Afinal, é sempre assim, mano. Tem uns caras muito brabos, velho. Ó o Cristiano. Tem a chance. Tem a chance. Faz o gol. Perdemos. 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 Não pode perder, mano. Mas não pode perder. Quantos caras brabos assim, não pode, mano. Agora lascou, hein. Contra-ataque. Acabou o primeiro tempo. A sorte. Mano, dá. Dá pra empatar até virar. O cara é bom demais. Só que a gente tá criando chance, né? Só que eu tenho que marcar. Não consigo marcar os gols ali que fazem diferença, né? Vamos lá. Segundo tempo. Boa jogada. Razer perdeu no corpo. Esse capa tá jogando muito, hein. Tá louco. Boa jogada. Aí. Ah, mano. De novo, velho. Vai, vai, vai. 6-7. Vamos tentar marcar esse gol? Ah, mano. Não é possível, velho. Que pera, mano. Muito gol perdido. Vamos lá do outro lado, rapaziada. Ele não perde, mano. Ele não perde, mano. 3x0. Que pena, mano. Vou jogar do Cristiano. Opa. Aí é falta. Poderia dar um vermelhinho, hein. Solta o pé. Pega tudo, mano. Vai tomar banho. Ah, cruzou mal pra caramba. Mais um. Mbappé. Acabou com o nosso time, mano. Rebotei o time pra frente agora, então o time tá mais adiantado. Mas já era, Max. Muito gol perdido. E o cara é brabo que ele não perde, né? Vai, Werner. Vamos lá. Vamos tentar alguma coisa ainda. Ó, mandei chutar. Ele dominou primeiro, cara. Mas tanto azar pra fazer um gol nesse último jogo que eu vou te contar, hein. Aí tem que fazer umzinho, né? Finalmente, rapaziada. Demorou pra sair esse gol. Foi jogada. Tonale. Vai, Tonale. Mais um. Mais um. Vamos embora. Mais um gol do Tonalinho. 4x2. Oxe. Agora deu ruim aqui. Ah. Putz. Que azar, mano. Que pena, velho. Final de partida. Que pena, mano. 5x2. Olha. A gente poderia ter feito mais gols, né, cara? Poderia ter sido mais... Mais ali... Talvez ele vencido, né? Só que um pouquinho um placar mais justo. A gente chutou 11 vezes, ele chutou 12. Um empate não seria tão ruim, mano. Não seria tão ruim porque a gente teve chances claras, mas a gente não conseguiu converter. E quando ele ia lá no ataque, ele era fatal. Jogão. Time histórico aqui nosso. Foi da hora, mano. Espero que vocês tenham curtido esse draft aqui. Tamo junto e até mais.